Então, qual é o segredo? Nada, Vinícius. Não, não, não fala. Quando cheguei aqui na sala, eu ouvi você dizendo... Vinícius não precisa saber. O que que é? Bem, é uma... uma frase estúpida que o Nono Corrêa disse pra Mariana. Helena, pelo amor de Deus, que frase é essa? Eu preciso saber que diabo. Ele disse pra Mariana que eu vivo chamando ele de unha de fome, que eu falo demais. Então que ele já tá fazendo as insinuações. Mas por que que ele não entra logo no jogo, não chega pra mim e diz... Droga! Você matou a minha mulher, eu vou te meter na cadeia. Por quê? Vinícius, cala a boca. Ele não sabe, Vinícius. A gente não tem certeza. Eu não te estivesse, porque eu não aguento com essa agonia, não aguento. Ele falou por falar, o Nono Corrêa não sabe. Sabe, 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 ele sabe. Ele tá fazendo o jogo, ele sabe. Já fez diversas vezes insinuações, hein? Vinícius, o Nono Corrêa é um tipo de pessoa que ele não ia aguentar o segredo desse por tanto tempo. Ele, principalmente, tratando-se de uma coisa assim tão grave, Vinícius. Fica calma, não fica assim. Aquele avarento quer acabar comigo. É isso que ele quer! Anselmo, você bebeu? Tá de porra aí? Claro que não. Mas, senhor, você quer ver minha desgraça? Não, não. Tudo que eu quero é que você tenha aí um fim de vida tranquilo, só isso. E casar, né? Mas que estupidez é essa, Anselmo? Você imaginou? Nessa altura dos acontecimentos, na minha idade, casar, uma mulher aí vai ter uma despesa danada? Essa ideia de quem? Só pode ter sido ideia do Tomás, que só o Tomás que tem essas ideias na cabeça. Não, 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 senhor. A ideia é minha. Eu é que acho. Pensa um pouco, Nono. Eu vou casar com Elisa. O Tomás também parece que tá pensando em casamento. Pelo menos me disseram que ele tá aí com uma namorada firme. Bom, e aí? O que é que acontece com você? É. Eu fico aqui. Com a Frausina. A Frausina disse que vai embora com o Tomás. Ah, Anselmo tá empregado. Até vai ser bom, porque a Frausina é intrometida. Eu vou te contar. Não sei não. Eu acho muito perigoso. Uma pessoa estranha aqui dentro de casa, ela pode começar a descobrir alguma coisa, pode querer te roubar. É. Pode até te matar pra te roubar, Nono. Isso aí é... é verdade, né? Então, siga o meu exemplo. Por uma pessoa virtuosa, dedicada, que possa estimar você, hã? Econômica. Principalmente econômica. É. E uma senhora viúva, hã? Viúva? Por que viúva, Anselmo? Ué, eu pensei em viúva porque eu acho mais adequada aí pra sua posição, não é? Isso vai ser muito engraçado, sabe? Hã? Vai casar com uma menina que tem a metade da sua idade, que a rigor podia ser sua filha? E empurram a senhora viúva pra senhora admite? Tá bom, tá bom. Então, que seja uma solteira mesmo, só que... Sei, não. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Ó, Nono. Nono, pensa um pouco. Você aqui, sozinho, nessa casa enorme, hã? Acontece aí. Você fica doente, hã? Quer um chá? Quem é que vai fazer esse chá? Quem é que vai cuidar de você? Não é só isso. Quer arrumar a casa, fazer sua comida. Pensa, Nono. A melhor solução é mesmo... Mesmo um casamento. Procura uma pessoa dedicada, sensata, trabalhadeira, virtuosa. Econômica, né? É, tá bom, tá bom. E seja até econômica. E quando eu morrer, metade do meu dinheiro vai ficar com ela, né? Correto. Anselmo, você imaginou? A Elísio e o Tomás vão ficar loucos da vida. Imaginou o desapontamento dos dois? Ô, Anselmo, sabe que você teve uma ideia brilhante, Anselmo? Eu topo!